Vai começar Descendo o boom, subindo o boom Descendo o boom, subindo o boom Descendo o boom Subindo o boom Descendo o boom Subindo o boom Subindo o boom Descendo o boom Descendo o boom Subindo o boom Descendo o boom Subindo o boom Descendo o boom Descendo o boom Subindo o boom Descendo o boom Subindo o boom Subindo o boom Subindo o boom Subindo o boom